Hoje a gente está com esse produto aqui para fazer o review Esse produto é para você que é viajante, mochileiro, trilheiro e acima de tudo dorminhoco E antes de começar a falar sobre o produto, já se inscreve no canal, deixa seu like Tem bastante coisa legal no nosso canal, dá uma olhadinha depois nas playlists Tem outros reviews, tem vídeos de nossos acampamentos e aventuras Agora vamos falar um pouquinho do produto, ele é um travesseiro, é uma linha nova da Casua O nome desse produto nas lojas ou no site você encontra como almofada Helium 900 Na verdade ele é bem uma almofada, ele é um travesseiro Desenvolvido especialmente para quem faz trilha e trekking Mas no nosso caso a gente comprou também para usar no camping O que a gente gostou muito nesse produto é a portabilidade dele Ele vem nessa bolsinha bem pequenininha, ele pesa 170 gramas E o tamanho dele inflado é 25 cm por 36 cm por 7 cm de altura Depois eu vou inflar ele para vocês verem, ele não é autoinflável mas ele infla muito rápido mesmo É outra coisa que chamou bastante atenção para a gente E antes a gente tinha um travesseiro, na verdade antes eu começava a usar o saco Do saco de dormir cheio de roupa como travesseiro Depois a gente teve um outro travesseiro que era inflável mas ele era muito ruim para inflar E era muito desconfortável E a gente achou esse produto aqui que quando a gente viu na loja A gente viu que ia atender muito bem as nossas necessidades Então, recapitulando os pontos positivos que a gente viu nele logo de cara É o tamanho dele quando ele está vazio Ele fica bem compacto, bem portátil E ele infla muito rápido Eu utilizei ele há dois dias num trekking que eu fiz com acampamento Então o peso ele contava muito e a portabilidade porque as coisas iam na mochila cargueira E ele ocupa bem pouco espaço e é bem leve também Então isso para mim foi um ponto bem positivo Porque a gente comprou pensando mais no camping estruturado Mas para trilha, para trekking ele serve muito bem Então ele vem nessa bolsinha aqui, ele é preso com esse cordão A bolsinha tem um espaço bem tranquilo assim para guardar ele depois Não é aquela coisa super apertada, dá para guardar ele bem fácil Aqui está ele desinflado Uma coisa que a gente gostou bastante É que aqui na parte superior onde vai e encosta a cabeça Além do tecido ele tem uma espuminha Então não dá para mostrar muito bem Mas aqui assim ele tem uma espuminha que dá um conforto a mais do que o normal Outra coisa legal, essa capa ela sai Deixa eu mostrar aqui Eu não vou tirar ela inteira Mas já vai dar para ter uma ideia A capa ela sai, então se quiser dá para tirar a capa e destacar aqui Ele só está preso pela válvula Então dá para tirar a capa e lavar E outra coisa legal é que se quiser reduzir o peso Quando for fazer algum trekking Dá para tirar essa parte que é a parte que a gente vai inflar E levar só essa parte da capinha E depois encher com roupas aqui Tem uma outra almofada também E acaba poupando um pouquinho de peso Que é o peso dessa parte inflável Ele é bem fácil de colocar aqui Parece realmente uma franha de travesseiro convencional E aí para encher a gente tem essa válvula Que ela é bem grande Vou encher aqui, dar umas quatro assopradas Já dá para encher ela completamente Como eu falei, com quatro assopradas Deu para encher ele bem Depois é só tampar aqui a válvula Ele fica bem cheio Dá para encher um pouquinho mais Ele fica bem durinho Ou dá para esvaziar um pouquinho também Para ele ficar mais confortável Vai depender da sua necessidade Do que você acha mais confortável Outra coisa que a gente achou interessante É nessa parte que tem a válvula Tem um tecido bem reforçado aqui Então não corre o risco de danificar essa parte posteriormente Como eu falei aqui com ele esticado Dá para ver melhor Ele tem a estrutura de uma franha normal mesmo Aqui está a parte inflável Ela fica bem protegida E aqui em cima é a parte que tem a espuma E esse daqui falando em custo Ele tem um custo mais elevado Ele custa no momento 69 reais Como é lançamento talvez daqui a um tempo Ele abaixe um pouco o valor Mas é um custo benefício bem legal Quem acampa Quem faz trilha Deve ter o mesmo problema que a gente tem Que às vezes Quando a gente não dorme muito bem Dependendo do lugar Tu acorda meio disposto no outro dia Às vezes com dor de cabeça Com um cansaço além do normal Então para a gente É um custo benefício bem legal Porque a gente consegue descansar bem A gente sempre gosta de trazer aqui no canal Review de produtos que a gente utiliza Para trazer uma Como foi a nossa experiência de verdade Como eu falei faz dois dias que eu usei ele Gostei bastante É bem confortável Comparado às outras opções que a gente usava E na minha opinião Vale cada centavo Pelo conforto que ele proporciona Então como eu falei Esse é um produto que é lançamento Provavelmente daqui a um tempo O valor abaixa um pouco Mas mesmo assim É um custo benefício muito bom Agora eu vou desinflar ele Para vocês verem como ele desinfla muito rápido mesmo Totalmente diferente daqueles outros travesseiros Que tem aquele sistema tipo de Boia de piscina assim para inflar Aqui é só abrir a tampinha Tem uma válvula bem grande Aperta a válvula E ele desinfla rapidinho Depois para colocar na embalagem É só dobrar ele aqui E à medida que vai enrolando À medida que vai enrolando Dá para ele ficar com um pouquinho de ar dentro E vai apertando aqui Ele vai desinflando E vai desinflação 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 como eu falei bem fácil de encher de esvaziar, de guardar ele fica bem compacto e esse foi mais um review do nosso canal espero que vocês tenham gostado mais uma vez se inscrevam no canal deixem um like sabe aquele amigo que está precisando de indicação de equipamento manda esse vídeo para ele tem outros vídeos no canal também com indicação de equipamentos manda para ele, ajuda teu amigo se te ajudou, deixa aqui nos comentários e é isso aí, nos vemos pelo mundo